O que é que você tem? Conta pra mim, não quero ver você triste assim Não fique triste, o mundo é bom A felicidade até existe Enxugue a lágrima, pare de chorar Você vai ver, tudo vai passar Você vai sorrir outra vez Que mal alguém lhe fez Conta pra mim, não quero ver você triste assim Olha É demais Esqueço mal, penso só no bem Assim a felicidade no dia vem Uma canção, canta pra mim Não quero ver você triste assim Uma canção, canta pra mim Uma canção, canta pra mim Uma canção, canta pra mim